Pessoal, vamos aqui à lista de exercícios, tá? Rapidinho, não fiz uma lista grande, já que implementei bastante coisa durante a aula. Então, para fornecer ao usuário uma lista que se expande ao clique do mouse, deve utilizar um objeto, é o jcombo box. Para fornecer ao usuário uma lista em que uma parte dos elementos sempre esteja visível, possibilite múltiplas seleções, deve utilizar a jlist, que a gente trabalhou até com seleção simples, mas trabalhamos também com múltiplas seleções. Para se tratar eventos do mouse, a gente pode utilizar o mouseListener, o mouseMotionListener e o mouseWheelListener, tá? Para tratar eventos do teclado, devemos utilizar a interface KeyListener, eu não tenho muita variação, tá? Para capturar o pressionamento de uma tecla, deve-se implementar o método X da interface KeyListener, é o KeyPressed, lembrando que a gente tem o KeyPressed, o Released, tá? E o TypeD, só que o TypeD não pega teclas de ação. E para propiciar o layout em formato de grid, deve-se utilizar o LayoutManager, a ComoLayoutManager, a classe GridLayout, tá? Arquive para verdadeiro e F para falso, nas afirmativas abaixo. Componentes do tipo DayList, suportam apenas listas de única seleção? Não, a gente seleciona por intervalo ou múltiplos intervalos, inclusive. Deve-se implementar todos os métodos de uma classe adaptada a amplia 1, né? Quando se clica em um item em uma lista, ocorre um ListSelectionInvent? Sim, né? A gente viu que ela não tem o item StateChanged, nem o ActionPerformance, então a gente trabalhou com ele. Deve-se implementar todos os métodos de uma classe adaptadora. Não, é verdade, justamente a classe adaptadora, ela está aí para a gente não ter que implementar todos os métodos da sua interface correspondente. Acho que a gente viu o MouseAdapter, não sei se a gente chegou a trabalhar com o KeyAdapter, mas enfim, né? O MouseAdapter está para o MouseListener, assim como o KeyAdapter está para o KeyListener, e assim por diante, tá? O método KeyTyped é chamado em resposta para o acionamento de qualquer tecla. Não, ele é o único que não funciona com teclas de ação, como a gente viu. Como exercício, só vou deixar um, né? Que é justamente o exercício da entrega da lista de presença, tá? Então, vocês vão pegar aquele exercício da aula, o exercício 3 da lista 17, que é esse aqui, e vocês vão fazer, utilizando o MouseListener e o KeyListener, né? Fazer o seguinte, antigamente, só a hora que pressionava a tecla Enter, né? Que ele ia mudando de campo, agora não. Agora pressionou para cima, ele vai para cima, pressionou para baixo, ele vai para baixo, tá? Então, vai para baixo, vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, tá? E além disso, a hora que eu passo o mouse em cima de um campo texto, ele vai ficar com o fundinho cinza, a hora que eu tiro ele volta, mas isso é para todos os campos texto aqui, tá ok? Então, para cima e para baixo, e o fundinho cinza, a hora que você passa com o mouse, tá? Isso daqui, obviamente, que eu implementei, mas eu vou fazer o seguinte, vou dar uma diminuída, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Esse daqui é o MouseAdapter, estou conseguindo enxergar que é o MouseAdapter, tá? Perceba que eu tenho o MouseEnter, né? E o MouseExitted, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar pela resolução, mas estou deixando justamente de propósito, mas com duas instruções, eu consigo implementar para qualquer caixa de texto, desde que elas implementem, né? O meu Genéric MouseListener, então, duas linhas de código para o MouseEnter, duas linhas de código para o MouseExitted, tá? Então, vou deixar essa dica com vocês, que dá para fazer dessa forma. Vocês podem fazer if, né? Você entrou no componente tal, entrou no componente tal, entrou no componente tal, pelo GetSource, né? Que nem a gente viu na aula, mas, utilizando as nossas propriedades de atribuir objetos de superclasse para superclasse, nós conseguimos deixar essa programação bem simples, tá? Então, esse vai ser o desafio que eu vou deixar para vocês. Caso vocês não consigam fazer, entreguem da forma que vocês consideram, e depois me procurem na live, que aí eu mostro na live como fazer, tá? Então, é isso. Até, estamos na aula 18, né? Então, até a aula 19.